Um tomatinho, agora eu vou levar ele no forno para assar, temperadinho e tudo de bom. Olá galera, boa tarde! E vamos hoje para mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos ter um creme de batata. E para isso vamos precisar 400 gramas de batata, que já está lavada, cascada, limpinha, que eu vou colocar para cozinhar. Salsinha, cebola picadinha, cebola em pedaço, que eu vou estar cozinhando junto com a batata. Três colheres de creme de leite, creme X, um pedaço de manteiga e queijo ralado. E vamos começar a fazer essa delícia. E agora com a nossa batata já cozida, com a cebola, coloquei ela no liquidificador com um pouco de água, da água que eu cozinhei ela mesmo. E lembrando que eu esperei a batata esfriar, porque se for um liquidificador, se ele for de vidro, é perigoso quebrar se estiver quente. Agora vamos começar a fazer o nosso creme. Vou colocar a manteiga na panela. E vou esperar ela dissolver um pouquinho. E já vou colocar a cebola, já para ir dourando junto. Esperar a cebola dar uma douradinha e ficar bem macinha. Se você também quiser estar batendo a cebola junto, lá já pode bater, se você não gostar de pedacinhos de cebola na comida. Agora eu já vou virar o nosso creme de batata, que eu bati. Se você quiser também, pode estar amassando, mas ele batido vai ficar um creme mais gostoso. Vai ficar mais cremoso, né? Olha como que já vai ficando bonito. Agora eu já vou colocar o creme de leite, que é o creme X. O creme de leite, que é o creme de leite, que é o creme de leite. É um creme bastante rápido. Aí agora eu vou esperar ele ferver um pouquinho, ver o tempero para ver se está bom de sal. Porque como a manteiga já tem sal e o creme X está temperadinho, eu já provei o sal, vai precisar de mais sal, então eu vou estar colocando um pouquinho de sal. E já está quase ficando pronto o nosso creme de batata. Está colocando 100 gramas de queijo ralado. A gente pensa num creme gostoso para comer com carne assada e um arroz em branco. Tudo de bom. Vou estar colocando salsinha picadinha. Se você não gostar de tempero verde, você não coloca. Se você gostar de cebolinha, você coloca só a cebolinha ou só o coentro. Aí vai depender do seu gosto. Ou se você não quiser colocar, colocar à parte, porque há pessoas que não gostam de tempero verde também. Mas é muito bom. Olha. Gente, pensa num creme que está gostoso. Agora já está prontinho o nosso creme de batata. Agora é só saborear essa delícia. Se você gostou, deixa um like, se inscreva no canal e ativa o sininho para você receber notificações das próximas receitas. E ativa o sininho para você receber notificações das próximas receitas.